Oi gente, tudo bem? Eu sou a Paula Falcão e este vídeo é uma utilidade pública para todo mundo que visitar, que venha visitar, que visite, que esteja aqui em algum momento da vida em Goiânia, entendeu? Caso você venha a Goiânia um dia, você tem que fazer essas cinco coisas que a gente vai contar ao longo desse vídeo que tem participação de Carlinha e de Carlão, porque afinal de contas somos especialistas nessa cidade, vamos te contar só o que tem de bom por aqui, anote essas dicas com carinho e faça tudo isso quando você vier aqui, combinado? A coisa número um que você tem que fazer quando vier a Goiânia é... Comer pamonha! Comer pamonha! Pelo amor de Deus, você não me vem a Goiânia e fica sem comer pamonha não! Não saia dessa cidade sem experimentar, pamonha de sal, pamonha de doce... A moda, todas com queijo! Ou no carro de som ou na pamonharia! Ou se você tiver muita sorte, você vai ser recebido por uma pessoa que tem uma vózinha maravilhosa que faz a melhor pamonha da cidade e aí vai comer a pamonha da vózinha, que a vózinha fez, entendeu? Tipo a vó Jorginha, nossa! Tá! Não tenho mais o que comentar! Não, eu tenho uma coisa pra comentar além de tudo que foi dito a respeito de pamonha. Primeiro que pamonha é uma coisa maravilhosa. Segundo, se você não gosta de pamonha, você está errado. Terceiro, tem um vídeo aqui nesse canal falando só sobre boas pamonhas que a gente tem aqui na cidade. A gente vai colocar aqui. É só clicar. Tá bom? Outra coisa que todo mundo que vem a Goiânia tem que fazer é ir a um boteco. Sim, esse é o nosso programa meio balado. É o programa noite que a gente separou o que vocês têm que fazer se vierem aqui. Então assim, o clássico de ir a um boteco, além de uma cerveja gelada, do que você for beber, é pedir uma jantinha. Com espetinho, eu gosto de frango com bacon, aí vem mandioca, macaxeira ou aipim, dependendo de onde é que você está assistindo esse vídeo, vinagrete, tropeirão, feijão tropeiro, com torresmo. E é o tipo de programa que você não pode deixar de fazer, porque Goiânia é mundialmente conhecida pelos botecos que tem. Exatamente. E onde você estiver na cidade, vai ter um boteco bom. Seja no centro, seja em bairros mais nobres, seja em bairros mais periféricos, sempre vai ter um boteco bom, que merece ser visitado. Um bom boteco. Aí caso você queira ter a experiência do boteco sertanejo, Goiânia também é muito conhecida pelo sertanejo. Aí você tem que ir num setor específico, pegar uma fila específica de espera, sentar na mesa específica de que vai ouvir sertanejo. O bar é bom, é bom, mas exige um pouco de sacrifício. É, aqui no boteco... Porque é muito cheio. Boteco não exige sacrifício. É. Só felicidade. Enfim, todos esses botecos vão valer a pena. Procure saber um bom boteco, peça uma indicação com quem está te hospedando, ou com... Se você estiver num hotel, pode conversar ali com a recepção do hotel, que vai te dizer assim, vai nas botecas aqui que vai ser maneiro. E tem uma lista também, aproveite, de 10 botecos que todo mundo tem que conhecer. Tem que conhecer em Goiânia. Aí você vai encontrar o sertanejo, tem boteco que é especializado mais na parte de samba aqui na cidade, tem boteco que é alternas. Aí você vê qual cabe mais na sua vida. Exatamente. Qual vai te deixar mais feliz e é isso. Vá um boteco. Coisa número 3 que vocês têm que conhecer quando vierem a Goiânia são os... Pit Dogs, das melhores invenções do homem que agora, quer dizer, que será patrimônio cultural e material do estado de Goiás. Já era dos nossos corações, né, Carlinha? Sim, sim. Saudades Pit Dogs. Gente, Pit Dogs, pra quem é de fora de Goiânia, de Goiás, são trailers onde se faz os melhores sanduíches da cidade. Pão, carne, salada, queijo e aí vem a trenheira. Abacaxi, 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 pra quem gosta, catupiry, batata palha, milho, cebola, ovo, mais outro hambúrguer. Mais um pão. Outro pão. Aí vem com batatinha frita e aí você pede um milkshake pra você beber junto. Um creme de morango. Um creme de morango com um morangão em cima, assim, ó. Vocês não têm noção do quanto que isso é bom. É só sentando no lugar, pedindo, sentindo o cheiro da gordura enquanto você espera. Que vai aumentando sua fome pra você saber o quanto um Pit Dog é bom. Ah, e além disso, ele é o local pra você e depois as baladas, né, cara? Sim, sim. Bate aquela fome. Três horas da manhã você chega ali na Rua 10, um lugar clássico de Pit Dogs, né, né, tá cheio de gente comendo Pit Dogs. Saudades. Ai, ai. Coisa número 4 que você tem que conhecer quando vier à Goiânia. Feiras. Feiras. Gente, feiras especiais fazem realmente parte da cultura do goianiense. O goianiense adora bater perna em feiras e tem feiras famosíssimas no Brasil inteiro. Uma delas, aliás, não é só famosa no Brasil. Ela é uma das maiores feiras na América Latina inteira, que é a Feira Hippie. Mas, pra lazer, acho que a Feira da Lua combina mais. E também a Feira do Sol, porque tem muita com melança. Sim. Então, tipo, tem yakisoba maravilhoso. Tem coxinha. Torta. Torta de frango da Feira da Lua. Salgadas e doces também. Torta de frango da Feira da Lua é um trem muito famoso. E, assim, Goiânia também é um grande polo confeccionista. Então, você tem que ir pra comprar... Sua brusinha, sua rasteirinha. Brusinha e rasteirinha. É isso, cara. Essa é a minha. Acabou, não tem mais nada que falar de feira. Vá comprar sua brusinha, rasteirinha e comer torta. É isso. Não se esqueçam da cafta de frango. Ah, verdade. E caso você vá à Feira da Lua, tem alguns pratos muito especiais. A cafta de frango. E agora, como é que eu vou explicar a parte de cima e a parte de baixo? E dizia do moço que vende aquele trem de massageador na cabeça. É, corre do moço, do massageador. E do silicone! Mas pode comprar abacaxi no copo e petiscando no caminho, que é top. Que aí você tem um caminho na feira mais refrescante. Entendeu? E as feiras... Freiras não. As feiras hoje estão mais estruturadas. Então, além daquela parte das barracas, assim, que era um problema quando chovia, tem uma outra lona autona, que aí você não passa perrengue. se chover. Então, se tiver meio de jeito, assim, com chuva e tal, não tem problema não. Pode ir na feira, se você tiver pouco tempo aqui em Goiânia. Vai na feira com chuva mesmo. Vai dar tudo certo. O que é que a gente esqueceu, Carla? Tira a balinha da roupa! Tira a balinha da roupa! É feio, povo! Repara! Ah, tem mais um! Olha o cocô! Olha a bosta! O vendedor de bosta! Tem também o vendedor de bosta! Você pode levar a bosta como lembrança de Goiânia. Olha o cocô! É da dura! Tem com milho! Tem com milho! Com feijão preto! A mosca! Com mosca! Olha a bosta! É da dura! Olha o cocô! Olha o cocô! Não tem comções! Aqui o Odílio, o vendedor de cocô de argila! É o Odílio! Entrevistei o Odílio e ganhei um prêmio com a cola de argila. Tá todo suado! Coisa número 5 que você tem que fazer em Goiânia. A gente colocou essa, mas na verdade não era essa que tinha que ser. Porque o programa mais tradicional não é esse. Mas é parque, ok? Vá a um parque. Goiânia é uma das cidades mais verdes do mundo. E é verdade. Mas se a gente fosse colocar a regra mesmo, teria de ser shopping. O goiano ama um shopping, ama a descalida rolante. O programa mais tradicional do goianiense no domingo desde a década de 1970, ou 80, não sei direito. Quando o primeiro shopping da nossa capital foi fundado lá no Jardim Goiás, que tem nome de Florzinha. Não vou fazer meu shopping. É bom que tem ar-condicionado. É, eu acho que é por isso. O povo fica andando, tem o Bobódromo. Eu vi no Bobódromo quando era adolescente. Bobódromo. Bobódromo é que você não foi. É que você é um pouco mais antiga. Mas quem já foi lá no Bobódromo do shopping que tem o nome de Florzinha, escreve aí nos comentários. Já fiquei lá no Bobódromo vendo a vida passar. Mas a dica é ir em um parque. Então escolha algum parque legal. Tem parques históricos aqui na nossa cidade. Tem o Parque Lago das Rosas, que você vai poder andar de pedalinho. Tem o Bosque dos Buritis, que é um dos mais tradicionais da cidade, que a gente gosta pra caramba. Tem museu lá dentro. Agora na pandemia não tá funcionando. Mas daqui a pouco deve começar a rolar visitação de novo. Então escolha um parque. Vá fazer uma caminhada matinal. Depois faça um lanchinho. Água de coco. Beba água de coco. Caldo de cana. Muito bom. Você pode fazer o combo parque-feira também. Dá certo. Tipo, sábado à tarde você pode ir no Bosque dos Buritis e vai andando até a Feira da Lua. Nossa, sou muito boa de dica. Meu Deus do céu. Depois vai no boteco. Por isso que eu trabalho na Aproveite da Cidade. É, é isso. Depois você vai no boteco. Então o básico, o básico mesmo de fazer em Goiânia, imperdível, são essas cinco coisas. Tem que fazer se colocar o pezinho nessa terrinha aqui. Combinado? É isso. É isso. Bem, viu? Não, calma. Agora eu vou fazer o começo e o final. Ah, tá. É isso, gente. Essas foram as cinco coisas essenciais que você tem que fazer se vier a Goiânia. E é sério. Tem que fazer todas elas porque se você falhar em alguma delas, basicamente você não pisou em Goiânia. Você não veio a Goiânia e você não tá fazendo isso direito. Então faça isso direito. Na descrição desse vídeo a gente vai colocar também uma série de indicações de matérias. Pra você poder escolher a pamonharia que você quer ir, o boteco que você quer ir, a feira que mais combina com você. Tá tudo na descrição do vídeo. Então confira os links que a gente coloca pra vocês lá. E, enfim, seja muito bem-vindo à nossa terrinha. Faça bons passeios por aqui. Espero que vocês gostem de Goiânia tanto quanto a gente gosta. Lembra de dar like no vídeo, se inscreve no canal. Gostou desse vídeo, manda pro grupo da família, manda pra todo mundo, compartilha. E fala lá no comentário se você gostou, tá bom? É isso. Até o próximo vídeo. Um beijão. E aí 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 E aí